E aí galera, aqui é o Tio Redstone, estamos hoje aqui com mais um vidro E hoje pessoal, eu queria trazer pra vocês aqui um tutorial de como fazer um sistema de troca de areia por itens Não importa o item, você pode escolher o item que você quiser Como eu coloquei aqui, a gente vai trocar 4 areias por uma espada de ferro Esse sistema aqui é um sistema muito usado em minigames, como por exemplo em Tower Defense Esses minigames, gente, são joguinhos, como por exemplo aquele Wolf Game Não sei se vocês lembram que eu fiz um vídeo falando sobre ele E isso é um minigame, são minigames feitos dentro do próprio Minecraft Feitos com Redstone ou com outras coisas E nesse Tower Defense, você consegue alguns prêmios e os prêmios são areias E essas areias você troca por coisas, como por exemplo aqui 4 areias por uma espada de ferro Se eu colocar 4 blocos de areia ali no fundo, eu vou conseguir uma espada de ferro Pra vocês verem, ganhei uma espada de ferro aqui O Pituchinho esgurmitou ali uma espada de ferro pra mim, né Pituchinho? E aí, funciona dessa forma E tipo, você colocou as 4 areias, não quer dizer que você perdeu, já acabou a espada de ferro não Enquanto tiver itens ali dentro do dispenser, aqui em cima tem um dispenser Enquanto tiver itens dentro dele, você vai poder continuar colocando areia aqui E continuar recebendo as espadas Então, é muito legal esse sistema aqui Eu não sei quem inventou esse sistema Ele é um sistema muito simples, muito simples mesmo A ideia original realmente é muito bacana, eu não sei quem foi que inventou Eu via alguns vídeos de pessoas brincando nesses minigames E aí eu tirei essa ideia disso, mas eu não vi nenhum circuito de ninguém Não vi nenhum tutorial dessa equipe do Pituchinho Então, eu não sei te falar quem é o dono do sistema original Mas é um sistema muito simples, eu acredito que qualquer pessoa consiga fazer aí E eu vou ensinar pra vocês aqui como se faz esse tutorial desse sistema aí Não quer dizer que você terá que usar 4 areias Você pode modificar até pra 20 areias, eu acho Acho que o tanto de areia que você quiser, né? Então, vamos lá, vamos aqui ao tutorial A gente não vai precisar fazer buraco no chão aqui Porque eu vou fazer um sistema pra vocês aí exposto Pelo motivo que a profundidade varia com a quantidade de areia que você for colocar aí Dependendo da quantidade de areia, como esse aqui é de 4 areias Vai ficar dessa altura Mas se você quiser fazer um de 6 ou 7, vai aumentar já então Então, eu vou fazer o tutorial aí exposto Vou até subir aqui uma coluna pra gente poder simular aqui O piso, o chão do Minecraft, vamos dizer que é aqui em cima Eu tô fazendo esse tutorial exposto aqui Mas aí você faz o seu sistema aí embaixo da terra, né? A gente só faz o buraco certinho E vai ficar esse sistema aqui Eu acredito que vai ficar até mais fácil pra explicar pra vocês aí como funciona, né? Pra vocês verem aqui, eu tô fazendo uma paredinha de uma casa Vou deixar esse buraquinho no meio aí Que é onde a gente vai colocar as areias Depois disso, depois de você ter feito essa parede aí Você vai colocar blocos aqui na lateral desse buraco Pra poder ficar dessa forma Depois disso, você vai deixar um buraquinho aqui no meio E vai colocar um bloco aqui de lado Então vai ficar dessa forma aí, ó Eu fechei aqui também pra gente não conseguir ver o chão ali, né gente? Se não a gente consegue ver o chão, então eu fechei ali também Depois disso, a gente sabe que a areia vai cair por aqui Então eu vou colocar um bloco diferente aqui Pra gente poder ter noção aqui até onde ela vai chegar Beleza, você vai colocar a quantidade de blocos aí que você for utilizar Por exemplo, um, dois, três, quatro Não vou utilizar o quinto Você vai saltar o primeiro aqui E como a gente vai fazer um sistema de quatro blocos aqui de areia Eu vou deixar esses quatro blocos aqui Aqui embaixo a gente vai precisar colocar um pistão com uma pedra na ponta Deixa eu fazer o pituchinho sentar aqui Não ele vai ficar andando Pronto, essa pedra aqui é a que vai segurar a areia Então eu posso até quebrar esses outros blocos aqui em cima Agora a gente tem que colocar um pistão aqui pra gente segurar ela Coloca quatro blocos, quebra esses dois E coloca um pistão O pistão, ele vai estar ativo Quando a gente desativar ele, ele vai retrair e a areia vai cair Mas antes disso, vou colocar a areia aqui Um, dois, três, quatro E no último bloco, você vai ir no penúltimo Esse aqui é o último Então vai no penúltimo aqui e coloca dois blocos de cada lado Desse lado aqui você vai colocar um repetidor Não precisa alterar o nível do repetidor, gente Tanto faz E aqui atrás você vai colocar uma tocha ou uma alavanca ativada Não é necessário ser exatamente uma tocha Vou colocar aqui uma tocha mesmo, que eu já estou na mão, não tem alavanca aqui E desse lado aqui você vai puxar o fio de redstone Note que esse bloco aqui, o bloco de areia, que está dando energia aqui do outro lado Sem o bloco de areia não funcionaria Então precisa ser quatro blocos de areia pra poder ativar o sistema E assim por diante Se fosse no quinto, você iria fazer isso no penúltimo bloco também E eu iria colocar esses dois blocos aqui desse lado no penúltimo bloco Então beleza Agora a gente vai ter que fazer com que essa redstone aqui Chegue uma redstone até esse pistão aqui embaixo Eu coloquei essa alavanca, essa alavanca não Eu coloquei essa tocha aqui Mas essa tocha, ela vai sair daí Eu só coloquei pra poder mostrar pra vocês Então vamos aqui Vou colocar aqui embaixo quatro blocos E cinco blocos E vou colocar três repetidores aí E todos os repetidores no nível quatro Esses repetidores aqui, já já eu explico pra vocês como eles funcionam Aqui agora eu vou colocar uma escadinha Até a gente chegar aqui em cima nessas ligações Vou trazer esse fio de redstone até aqui embaixo Vou tirar essa tocha daqui Vou quebrar isso aqui também Deixa eu quebrar essa areia Depois eu vou mostrar pra vocês certinho Aqui a gente tem que alimentar de redstone aqui Essa pedra Então eu vou colocar uma redstone aqui E aqui a gente vai colocar uma tocha Essa tocha vai ficar ativa Porque o pistão tem que ficar ativo Quando a gente atingir os quatro Já tá ficando de noite aqui Deixa eu colocar de dia Que eu não gosto de escuridão, gente Ó, já tem três blocos de areia Se eu colocar o quarto bloco de areia aqui A tocha vai desativar O pistão vai retrair E a areia vai cair Só que note que a areia caiu Mas ela ficou toda aqui embaixo Então se a gente colocar de novo aqui Não vai dar certo Porque a areia vai continuar aí Vai ficar três blocos de areia aí Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar alguma coisa aqui embaixo Pra poder quebrar essa areia O que que quebra areia? Uma tocha Não é necessário ser tocha de redstone Pode ser qualquer tocha Então você coloca uma tocha aí embaixo Ou então faz um buraco até o infinito lá Até quando você chegar depois do bedrock E deixa a areia cair até lá Mas é mais aconselhável Colocar uma tocha Porque aí ela já Já para aí, né gente? E não tem problema Beleza Essa primeira parte aí A parte da areia Já tá funcionando Vou até fazer um teste aqui Quatro areias Vai ativar E vai cair E vai quebrar tudo A função desses repetidores aqui, gente É nada mais, nada menos Que dá um delay aqui Para o pistão Quando ele retrair Dá tempo de todas as areias caírem Se for muito pouco repetidor O que que vai acontecer? Vai cair duas areias Vai ficar duas aqui em cima Então A gente tem que colocar três Pra esse sistema de quatro areias Se você for fazer um sistema de dez areias Quinze areias Você vai ter que aumentar O tanto de repetidores aqui O que que você vai fazer? Puxar mais esse sistema Aqui pra trás E colocar a tocha Um pouco mais longe E colocar mais repetidores Eu não sei te dizer Quantos repetidores Precisam para cada areia Mas eu acredito Que um repetidor Dá pra cada duas areias Então Eu coloquei três aqui Logo pra gente Não ter problema nenhum E beleza O sistema da areia Tá funcionando Agora a gente tem que fazer O sistema Para ejetar o item Aqui que a gente vai utilizar O dispenser Você vai quebrar aqui em cima E vai colocar um dispenser Não coloca o dispenser Na frente Igual eu fiz aqui Por quê? O cara em vez de vir aqui Trocar areia Pelo item Ele simplesmente Entra dentro do dispenser E rouba o item Que tá aqui dentro Então o que que você vai fazer? Colocar o dispenser Um bloco atrás E na frente dele Você vai colocar um bloco Pra gente não saber Onde que o dispenser Tá né gente O dispenser Ele tem a possibilidade De ejetar o item Mesmo com um bloco Na frente dele Isso é muito bom Isso que vai nos ajudar Aí É A fazer esse sistema Aqui dentro do ejetor Você vai colocar O que você quiser Vou colocar aqui A quantidade certa De diamantes Que a gente vai precisar E o que que a gente vai fazer agora? A gente vai ter que subir Um sistema Subir uma ligação Daqui lá pra cima O que que a gente pode fazer? Tem duas maneiras Que a gente pode fazer Na verdade Três maneiras Você pode ir utilizando Tocha Uma tocha Outra tocha Uma tocha Um bloco Um tocha um bloco Que eu não aconselho Porque isso aí Pode dar um pouco De delay né Tem a outra tocha Tem a outra maneira Que é usando Uma forma caracol Até subir lá em cima E outra É Lógico que a gente tem que subir Lá em cima né gente E outra É utilizando a glowstone Você coloca Uma glowstone Em forma de escada Eu já expliquei isso aí pra vocês Acho que todo mundo Tá sabendo disso E leva essa Redstone Até lá em cima Coloca Um fio de redstone Em cada glowstone E liga aqui Nessa pedra Pode ser nessa pedra Pode ser nessa pedra Aqui de cima Você tem que fazer a ligação Até aqui Essa aqui é melhor Porque já tá mais baixo Tem que ser alguma Pedra que esteja ligada Diretamente aí Ao dispenser Prontinho O sistema já tá pronto É isso aí Muito simples né gente Muito fácil de fazer E a gente só vai testar Aqui agora Pra ver se isso aí Já tá funcionando Vou colocar quatro areias Três Quatro Ejetou o item pra mim Como vocês puderam ver O piso aqui tá pouco Por isso caiu lá embaixo Então isso aí Tá funcionando Deixa eu voltar pra cá Pra ficar na quantidade certa Beleza Tá funcionando É isso aí que eu queria mostrar Pra vocês Eu espero que vocês tenham entendido Gente Espero que eu não tenha Feito confusão aí Na cabeça de vocês Muito obrigado Quem assistiu o vídeo até aqui Muito obrigado aí gente Pela ajuda que vocês Têm dado ao meu canal Meu canal Chegou aí nos 80 mil inscritos Eu tô muito feliz com isso Muito, muito mesmo Muito obrigado Por tudo que vocês têm feito Por mim aí Dando like Favorito nos meus vídeos E se eu te ajudei Nesse vídeo aqui Eu gostaria também Que você me ajudasse aí Dando um like E um favorito Pra me ajudar na divulgação aí E fazer com que o canal Cresça ainda mais E isso que me motiva Sempre a fazer mais vídeos Gente Essa Essa alegria aí Que eu tenho Quando vocês me ajudam Dando um Um like Um favorito E compartilhando o vídeo aí Muito obrigado A todo mundo aí Muito obrigado mesmo Vamos dar tchau pra eles Hoje, Pituxinho O Pituxinho hoje não tá rouco mais Gente Hoje ele vai dar tchau pra gente aí Vamos lá, Pituxinho Dá tchau Tchau